Pra você que tá aí cansado de pintar e repintar paredes, quer um investimento diferente, com preço bom, tem esse aqui, de quarto, você conhece? A gente tá na SG Quarto, que trabalha com esse tipo de revestimento. Olha, a gente tem tanta tonalidade de cor, mas tanta, que seria impossível eu falar pra você. Interno, você pega as cores mais claras, como por exemplo, aquelas paredes ali, dá pra mostrar lá, Marquinhos? Ó, você não liga pro saco não, porque isso aqui é tudo estoque, pra shop tour, promoção, olha. Então, essas são as cores mais usadas internamente. Sabe quanto sai, gente? 7,61m² colocado, né? Colocado. Interno. Se você fizer externo, sai R$ 8,20. Ou é R$ 8? R$ 8. R$ 8. Externo. Externo, R$ 8,00, tá bom, né? Olha, a variação de cores é fantástica, do jeitinho que você quiser, seja interno, seja externo, é um revestimento prático, né? Melhor do que tinta, dura muito tempo. Agora, cliente que vier até aqui, traz as medidas, fecha o pedido na loja, vai ter 5% de desconto. Então, eu, se fosse você, já vinha direto pra SG, entendeu? Agora estão entrando também com pisotrim, capete de madeira, que também tá em promoção. Você refaz a casa, não é? Deixa uma casa, ó, com outro ar, com uma outra qualidade, gastando bem pouquinho. Isso que é importante, então dá um pulinho aqui, ó. Segunda a sexta, das 8h às 18h, sábado, das 8h às 14h, rua Cantagalo, 1974, no Tatuapé, 295-1995. SG Quartes, promoção até sábado, hein? Não perde esse precinho, porque realmente tá um dos mil toques. Você vai gostar.